Fala pessoal, quem fala com vocês aqui é X-Load Traça Dark Hoje eu vim trazer vocês aqui nas duas notícias aqui do Playstation.blog No caso, a Plus e o Ghost of Tsima Então bora lá Primeiramente é o jogo de junho para assinantes Playstation Que aí vem o Call of Duty Black Ops 4 Vem o Battlegrounds, é um jogo aí de luta E... A Plage... A... Como que nem isso aqui é? A Plage of Tale Acho que é isso hein, foi ela que me falou Não acho É... No caso, o Call of Duty Black Ops 4 e o... B-Berry... É... Como você é burro O que você disse é tudo burrice É, Battlegrounds, no caso é para o Playstation 4 E esse... Como é que é, né? Tem demência? A Plage of Tale É... Para o PS5 Infelizmente o PS4 tomou no... Toba É verdade E o Playstation 5 ganhou um Mas mesmo assim levou no Toba também É, tá bom Então bora lá para a segunda notícia Então aqui a gente vai ganhar a versão diretor do Ghost of Tsima Chega dia 20 de agosto Só que tem uma péssima notícia, gente Ele vai vir... Ó, a boa notícia Não acho Ele vai vir com recurso melhor, gráfico melhor, 4K nativo, 60 FPS Vai vir com áudio 3D, vai vir com o gatilho adaptável, vai vir com as paradas que mexem aqui Fica no controle do DualSense Só que tem uma péssima notícia A gente vai ter que pagar para essa atualização, é? What? What the fuck? A gente, infelizmente, a gente vai ter que pagar para jogar isso Atualizado para 5 É ridículo Óbvio que é ridículo Não acho Mas fazer o que, né, gente? A gente não tem escapatória Eu tenho escapatória No caso, eu não vou comprar Verdade Não minto Infelizmente, eu não vou comprar Infelizmente, não Felizmente, não vou comprar Porque é ridículo isso para mim, né, Sony? Nunca nem vi que dia foi isso Céu já o cúmulo Querer vender remake de um jogo bonito já Então, gente, um obrigado pelo carinho Se inscreva no canal Curta e compartilha aí com os amigos Valeu Falou